Eu não vi a lore desse jogo, eu só fiz a história da RoboFortuneMemory. Nem prestei atenção, na verdade, só fiz. Se eu não me engano, faz muito tempo que eu joguei a história. Foi lá quando eu comprei o jogo, mas... Eu não sei, eu sei que tem a Schoolgirl, que é do mal, daí vai as girls que vão lá pra derrotar a Skull, daí vem o jogo. Eu conheço algumas coisas da lore. Eu sei que tem um esquadrão anti-Schoolgirls, eu sei que as Schoolgirls são servas de um ser maior que foi corrompido por um artefato lá. Aí, eu tenho uns caras tipo Big Benji, a N e a... E a... E a... E a protagonista, que eu esqueci o nome, a filha, que caça um Skullgirls. E tem pessoas que nem a Parasol e a... E a... A cafreira, que eu esqueci o nome, a Double. Aham. Que são servas do Skullgirls também. Então você tem basicamente um monte de religioso doido... E um monte de... Policial. Essa é uma forma bem simplificada, né? Lord Guilty Gear... É a palavra com S. Isso aí, Maria. Você contou várias vezes pro Flávio. Tá certo. Vezes pra... Pra ele é Lord Guilty Gear. Maria é a única pessoa que tem interesse pro Lord Guilty Gear. O bagulho é... O bagulho é... Podre, mano. Ah é, deixa eu ficar pronto. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Matheus. Não te deu boa tarde novamente. Estava... Estava bloqueando a voz dele. Boa tarde, bêbado. De neve que bebia. Agora eu sou bêbado. Cerecópter. Helicópter. 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 Descobri que a Corsese da Rob of Fortune, na verdade, era pra ser o C3PO e não só uma paleta dourada. Oi. Nunca que eu ia saber disso. Tenho certeza que esse é meu time. Potenkin, Robokai e Mulher Rosa. Porque eu não achei personagem pra ser vendo. Mulher Rosa. Mulher Rosa. A Ravena, cê viu? Paracopter, Paracopter. Ranieri ou Ranieri isso aqui. As pessoas falam o nome dele errado. Paracentio. A gente ia terminar de postar o vídeo do... medo. Beleza. Ok. Gostei. Simbora. Música. Igualzinho. Nossa, só caça. Meu Deus. Que assistência. Isto aqui. Burst. Nossa, já ia embora. Ah, ententei. Ei. E aí, eu vou abrir. Tico. Aí, barulho. Não! Ok, go. Fui embora! Ai! Tá aqui pro lado errado, LOL! Eu descobri uma coisa que eu não sabia. Ok. O dublador do Big Band em japonês é o Joseph Jovem. Oh, é? Ai, eu... Eu não tinha reconhecido a voz dele, mas eu lembrei que ele também dublou o Katakuri. Eu falei, ah tá, então tá tudo explicado. Como que o cara dublou o José, o Gintou e o Katakuri? Vou passar a mínima ideia. Será? Sim. No momento eu pensei, ele tem chance de sobreviver. Esqueci disso. Defende o lugar assim errado. Ai, meu Deus! Nossa, isso foi por trás. Aí é só. Ó, telão. Desculpa. Não, tô brincando. Ai, porra. Ui, 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 meu Deus! Ai... Em braços. Ok. Quando você tá vindo pra acertar esse especial... Serecopter, serecopter. Deixa eu ver. Peraí, 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 peraí. Deixa eu ver. Calcinha da valentão. Ok, Maria. Peraí, peraí, eu já vi. Eu já vi o resto do chat. A Maria sempre com cada comentário, um melhor que o outro. Ó o rio mendigo ali atrás. Toda vez que eu olho, eu lembro. Cadê? Tinho. Fim. Ai, o que que eu falei? Foda. Foda. Ai! Você deu só um tapa, né? Ah, eu vou forte Ai mano, mais uma vez eu esqueci dessa Ui, zona drop Podia parar de chamar assistência pra usar a defesa Eu esqueço de chamar assistência Eu esqueci, no início Eu não tava acostumado de jogar mais Tá bom Vai, vai, vai lá Acho que eu tô morto Esse especial dá dano demais Tô morto Goodbye Goodbye Jojo Goodbye Jojo Eu não defendi porque eu lembrei que ela dava o soco Tô morto É, agora eu tô morto com certeza Eu fiz o especial 5 dessa personagem Eu não sabia que ela tinha um especial a mais além do especial 3 Também não E tipo no especial 5 além dos 6 canhões que aparecem vem um canhãozão gigante em formato de circo E aí o raio fica tipo do tamanho da tela E aí o raio fica tipo do tamanho da tela E aí o raio fica tipo do tamanho da tela The battle is all on the mind Parapa the rapper referências Ai Ai fora mano Serjão do atendimento Ai Serjão do atendimento É isso não Só que a gente já pega em tela cheia Quem que pensou nisso mano Ele só foi Não Ele só Ele não fez nada Ele só Beowulf chega Não faz nada Vai embora Chega Assiste o parceiro A parceira dele morrer Vai embora Muito bem meu irmão Tem que fazer no máximo pra ajudar Esse é jogador Esse é jogador Nossa pegou o nome Pegou a assistência Acho que eu bato mais assistência do que em você Por que que isso mata? Não sei 69 hits Por isso que eu fiz esse time Eu vou dar uma assistência não vem pra você Puta que pariu É É Rato Bima Confete Ela ta muito feliz Olha a expressão Impressão de felicidade e alegria É você é muito feliz mesmo Nossa É Marvel 2 aí eu chamo a assistência uma vida cada meio segundo Põe nos dois Eu acho certinho Não sei como Nossa eu tava vendo agora há pouco os comandos Esqueceu? Tentei Eu vou jogar e falar com a minha mãe ao mesmo tempo O que que eu espere? Não, 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 tá bom Covudinho Vou aproveitar para ler Vamos lá para lá Vamos lá Só vou jogar essa daqui daí eu vou recolher a roupa aí Rapidinho Daí eu já volto Beleza Tem meia dúzia de roupa É Tenta Ei Ai Eu não pegou Nossa Calma aí senhor Eita morto. Eita morto. dentro do maluco, deixa eu ver, beleza, eu espero, ela tem o mesmo bagulho do Faust, isso mesmo, sai pra lá, vai, você vai embora, mesmo bagulho do Faust, no caso o exame retal gratuito, como ele leva garrão, muito pica, Ricardo da barbearia, Sérgio do atendimento, Ricardo da barbearia, só os personagens picudos, ei, isso é errado, pare, não sei mais o que você tá falando, é o express ali de fundo, eu não lembro qual mapa, mas tem um mapa que eu tenho maluco e seu petão, Bim, Felicidade Pura, você viu o rosto dela? O que é isso? Arroque, arroixe, arroz, feijão, toda louca, é Bim, ah, Bim, faz sentido, Ah, Tobin, vou convidar alguém aleatório aqui, Cascaio, opa, acho que eu aceitei e o Bruno ainda não tá aqui, velho, vou esperar o tempo acabar, Bimo, famoso, famoso personagem de aventura, Ah, vou aproveitar aqui, vou botar aqui, vou botar só um time random aí, tenho certeza que esse é seu time absoluta, esse é meu time, meu time favorito, Bimo, o Bimo é o Shad do Nora de Aventura, ai meu Deus, ele só foi no aleatório, ai meu Deus, achei que ia acabar uma partida, que ia acabar o tempo, ele ia voltar, sabe, e pegou logo a personagem desagradável, vou aproveitar e só ficar vendo os golpes dela, né, esse é o Dash no ar dela, oh, já vi isso aqui em algum lugar, nem, eu só não lembro onde, acho que ia nas BIKEN, o Dash dela é assim ai Esse gol foi o mais legal dela. Oi, ui, desgraça. Pia Kock. Sim, mano. Tem Kock no nome. Olá, pessoal. Vamos lá. Eu achei que se o tempo acabasse, a gente ia voltar para o lobby, mas acabou que a gente só ficou... a gente só ficou com... a gente só ficou com personagens aleatórios mesmo. É, vamos lá. Ah, não me dá dano. Cadê o especial que me dá dano? Eu quero o especial que me mata. É esse mesmo. Vamos lá. Pelo menos eu tenho Big Banda. Eu lembro que o Flávio já tentou jogar de pain wheel. Pouco tempo que ele jogou. Eu me incomodo bastante com o visual dessa personagem. É. O emote dela é mó fofinho. E ela tira a máscara. É? Uhum. Como que é ela sem máscara? Vai? É. Não tem muita... é... é ela. Ela é ela. Tá bom. Tá bom. Ah... É a... é... 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 Pafão. Olha o Dust da Baikin aqui, ó. Pau. Pau, vai ficar só assim. Mano, quando eu jogo... Acho que o pior bot que eu joguei contra foi o bot de Piekok. Meu pai, que personagem desgraçada. Ah, não se preocupa não, que os jogadores é assim também. Vamos botar pra trocar de personagem. O... O bot da Piekok, os jogadores de Piekok, é todos uns desgraçados, do mesmo jeito. Todos uns fela. Sim. Não entendo o que ela fala. Ela tá falando japonês, mas pelo menos geralmente eu entendo algumas palavras. Aí ela não. Ela fala tanta coisa no sotaque tão estranho que eu não entendo. Quem? Também de Cerebela. Cerebela, né? O sotaque mais engraçado que eu já vi. Eu não pego quase nenhuma referência, então eu vou pegar Cerebela Brasileira mesmo. Pronto. Deu Night Vim. E por último, Potenkin. Potenkin pra... Claro. O que? O que? O Ranieri começou uma parte. Pai vem. Tá mal, tem que ficar bem. Eu tava... Quando eu tava recolhendo a roupa, eu percebi que eu tinha um pouco mais... Pera aí. Minha mãe usa... Pera aí, pera aí. Minha mãe usa uns emoji muito... Ok O que aconteceu? Minha mãe usa um emoji muito estranho De vez em quando Ela apareceu uma lagarta aqui em casa Ela mandou uma foto da lagarta Até postei Que ela falou Advenha quem tá aqui Alguma coisa assim E um emoji de aquele Tipo um emoji de safadinha Com aquele sorriso meio maroto Daí minha mãe mandou Recolhe a roupa Filho, tá chovendo Recolhe a roupa que já tá seca Emoji de constrangimento Que aquele daqui tem um olhão E aquela bocheja vermelha Ah não mano Vamos lá, vamos lá Eu não sei porque Minha mãe escolhe esses emotes Ela falou Nossa, você se incomoda Com os emotes que eu uso Eu falo Não, não é que eu me incomodo Mas é que não tem sentido Você ter usado esse emoji Você devia bater o jogo Logo pra quem larga Não dá não Mas é o maior dano Esse que eu já vi O MoGo O MoGo chega batendo Ele levou tapa Bate do mesmo jeito Ser forte não é o tanto Que você consegue Bater Mas sim o tanto Que você consegue apanhar E continuar seguindo The Rock 2024 2024 2024 É sobre o risco É sobre pênis É sobre boas É sobre coca Ai 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 Peneço Muito ruim quando eu tô Acertar alguma coisa Sem querer Daí eu vou lá e faço um negócio Sem querer Só que ruim E o Deus vai morrer Eu não acredito que eu faria Reto drone Helicóptero Helicóptero E aí E aí, puta que me pariu Só pôr uma batucada violenta Beleza O que aconteceu aí? Um tutubas ali no fundo Não sei qual um tutubas É, um tutubas ali no fundo It's about drive, it's about come Isso aí é música mesmo Paracopter, Paracopter Lembra sempre daquele CJ dirigindo Não posso dizer o que ele tá dirigindo Um veículo alienígena Um óbvio Digamos que seja um óbvio Digamos que a área 51 Te dê aquele veículo Digamos Pirocóptero Pirocóptero E agora? Tubarão? Tipo Tututututututubarão Ah, porque eu não entendi isso Tututututu Qual o nome desse vídeo? Tá todo mundo pronto pro... Ali é alienígena Tá todo mundo pronto pro gore Cestou Seus diabólicos Aí depois ele manda outro áudio Pra quem não gostou Aí vai uma imitação do diabo da Tazman Fica estouradão Ah, eu pesquisei aqui no meu celular Pra ver se eu tinha baixado Mas não tem não Ah, é muito bom Acho que nem tá mais no YouTube essa balança Porque derrubaram o Papo Otário 75 vezes Eu tô no servidor do Papo Otário O Discord? Ah, deve ter só doente, né? Eu não acompanho Eu tô lá, mas não falo Não vejo mensagem Não vejo meme Eu tô lá Eu tô lá Eu acho compreensível Cês tão pronto pro gole? Esse cara é maluco Completamente maluco É por isso o Discord é tão bom Cês tão Seus diabólicos Diabólicos no final E os caras ainda fizeram questão De botar aquele frame que eu conheço Tá com o olho virado pra um lado E o olho virado pro outro Desenvolvido 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 Apotaram o volume 2 Não sei se vocês repostaram Achei o áudio sem ser o senhor Achei o áudio em si Ai, que perfeito Muito bom como eu me coloco no cantinho Meu péssimo pra apanhar Boa Boa Ai Nossa, puni errado Puta aqui, cara Uiu, uiu, uiu Estimulando as minhas heads Super Sonic Ai Nossa senhora O Batman veio com tudo aqui, mano Ai meu Deus Sempre pega assistentes Chame bem o... a painha. Chame... se não troque de personagem. Tentei que é um super ali dentro, mas você pode ver que não deu certo. Você tinha barra. Eu? Ah, não, não. Olha só. Esqueço que eu tenho que olhar pra isso, né? Parece que eu tô pensando nesse tipo de coisa. Nossa, que mentira. Beleza. E Antia, ela caiu. Depois daquela vez que eu morro com um soco, o seu que pegou atrás de mim, hoje eu não reclamo mais de hitbox. Ai meu pai. Tá. É como eu já diria aquele cara lá. Tá porra, meu. Eu pensei que eu ia ter alguma chance. Isso aí beleza. Beleza não, viva, né? Viva, 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 viva. Bate na assistência. Você não vai bater na robô, mas você vai bater no cara até... Sua assistência no cara não vai vir na minha frente, meu irmão. Vou fazer necessidades e volto em breve. Tem ali Genisna, não? Ah, bacana. A imitação dele é. Sempre erro agora. Não morre porque, né, é o Big Band, mas... É. Mas dá dano. Eu jurava que eu ia morrer. Essa daqui vai. Fralta. Ui. Uhum. Bionic Army. Bionic Army. Morrrrrrrrrrrrrrrrrrrreiiiiiii. Nossa, não lembrava que pegava algo de baixo. Nossa, que mentira. Ah, não! Deixar uma assistência mesmo pra la apanhar, várias vezes. Ela não apanhou tudo assim, não, ela apanhou mais né, eu tô mandando de certa forma, pegou, ai, eu vou morrer né, puta que eu parei minha vida, olha a vidinha que ele ficou, que bagulho mentiroso meu irmão Olha só, eu tava procurando essa mosca Obrigado por ninguém Obrigado por ninguém Eita, ganhei um espetáculo de circo, isso é uma conquista da cerebellum Coca Eu deveria ter feito outro combo O dano que isso dá não deveria ser permitido, ali Eita Uma coisa parecida com o Exterminador futuro, se não me engano. O... a lore dele ou o Prostante? O... a lore. Se eu não me engano. Eu acho. Ou Mix não. Eu sei que o... a única coisa que eu sei da lore dele é que ele era um detetive particular. Aí ele se juntou a esquadrão antes com o Girls e aí um maluco... Um cientista transformou ele em um cyborg. Ele concordou em ser transformado em um cyborg. Mas eu não sei qual que é o resto. Meu Deus do céu, essa assistência pegando nas costas. Ai, 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 ai.. Uh! Karothesis tem making nonar. Hum. Pênis. Você tá aparecendo e bateu o Henrique. Bate o Henrique e manda uns pênis. Diga. Não, é porque eu tô jogando de três personagens, só que eu só apanho. Sem problema. Então eu vou focar em um personagem que eu sei jogar. Eu não vou ter assistência, mas não uso. Então, não. Eu não vou ter assistência, mas eu vou ter assistência. Eu não vou ter assistência. Mas eu vou ter assistência. Eu vou ter assistência. Vamos! Beep! Beep! Ai! Isso é uma drop! Ai! Mais? Não? Eu esqueci que esse Perthorce tem vida! Ai! 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 That's death! My guys! Good boy! Ui! Nossa! Tirou a metade da vida feca! Ai! Ai! Chue! Chue! Hum! Nossa, que bom! Um pixel de vida você indo pra cima. Muito bem! Sim, muito bem! Apanhar faz parte da vida? Sim! Eu sempre apanho, Matheus Henrique! Mó cadeirada! Eu tava apanhando pro cara também no online, 7 derrotas seguidas, no online eu não consegui várias vitórias, mas é que eu apanhar com um cara melhor que você é sempre inevitável. O Matheus perguntou, depois que eu falei a Lord Big Bang, ele perguntou, ele é gay, então acho que é isso mesmo. Na minha opinião, acho que você acertou em cheio aí. Ai, 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 ai. Não mato, mas tira vida. Tira bastante vida até, quando é um personagem, né? Ai, 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 ai. i- i i i i i Tá bom! Catastrofica não! Ah, claro! Vai lá, vai! Eu pensei que ia pegar no cantinho do pé. E aí, Pedro? Muito bem! Ai, meu Deus! Morto? Esqueci, né? Burrão! Para que muito que ele fala Buckshit. Tá morto agora. Tuba! Tuba! Eu descobri como se faz o orar a orar do... do Big Band. Eu lembrei de que eu... que eu tentei fazer o comando, mas é difícil. Não, nem... Talvez não seja difícil, mas eu era... Pior do que eu sou. Eu sei ver. Esqueci o nome. Eu descobri o especial de parar o tempo. Eu não sei o nome agora. Mas o comando é muito confuso. O caso do orar... É o... Você tem que fazer a comemoração dele. Porque a comemoração dele não é só para zoar. É que ela dá um buff pra ele. E é pra frente... É em um triângulo quadrado pra frente. Aí ele vai tocar tipo com umas caixas de Foil lá. E aí todos os especiais dele vão ser buffados. E o especial normal que ele... Esse especial, o Super Sonic dele... Ele... Ele tem que fazer a comemoração. No final, automaticamente, depois de você ter feito a comemoração... Ele vai fazer o... De finalização. Onde ele pega um monte de sino e... Ele pega um sino gigantesco. Te prende lá e bate uma vez. E o especial de parar o tempo. Eu não sei comprar o comando. É um comando muito esquisito. 68 hits. Desistos desse time. Não valeu a pena. Valeu. Mais uma vez. Mais uma vez. Churepes. Não tem como errar. Eu nem sei o que é um churepes, mano. Eu não tava acompanhando na hora. Aí agora eu só olhei por chat no chat e tava sendo churepes ou... O que é um churepes? Não faço ideia. É um... Churepes. Ui. Achei que pegava depois do flash. Agora sim. Cara. Cara. Dizia ter botado o nice. Agora sim. Cara. Cara. Dizia ter botado o nice. Míssiles. Doutor Destino. Eu te amo. Cara. Missiles. Nossa. Doutor Destino. Meu Deus. É isso que dá. Quando eu junto o Chico Lopes com o Doutor Destino, mano. É isso que dá. Que tal vez que começam! Nга, negadir. Que Ric einfach! Tô, nur. Quantense. Tô, tu. Daíba tudoろ! っsó. tu, estás ran doida! Ai. Ui. Ui. Nyo. Ui. 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 Nossa, esquece esse anti-aéreo aqui. Nossa. Que mentira, que mentira. Ai. Arrebentou a boca da... Arrebentou a boca do balão. Pra não dizer a frase original. Ai. Oxê. O que que fez aí? Ai. Ai. E aí. Deus. Esse especial é muito roubado. Peraí, vamos voltar rapidinho. Beleza. Não, não, não. Certo, por causa que minha avó me manda mensagem em áudio, daí eu respondo em áudio também. Ah sim. A Maria me mostrou um áudio. Você mandou pra ela. Ah, o do da piscina funda? Isso mesmo. Que trabalho, meu amigo. Vamos. O que eu defendi o negócio de trás, eu apertei pra frente. Pior de tudo, nem foi eu ter defendido o seu e o dela. É eu ter defendido o seu e o dela apertando pra frente. Acho que é porque a assistência contou como um cross-up. Porque ela acertou primeiro, então você apertou pra frente pra defender o que tava atrás. Só que como eu bati depois, você não tá defendendo. Tô vago. Mas ainda assim, eu acho que... Ó. Certo. Eu acho que não era certo. Na verdade, eu acho que era certo, sim. Agora eu fiz errado. Cê dada. Pé. Ai. Pô, amor. Pô, não, meu. Olha a minha vida. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai Eu vou lançar na cabeça rápido da AI, que faz esse som maravilhoso, esse som aí. Que nem um cara se afogando. Mais engraçado, mais natural. Sim. Eu sempre esqueço desse soquinho aí. O bom é que não tá pouco dano, então... Ui, boa. Nossa, boa. Um Street Fighter 3. Obrigado. Ui, pegou os dois. Puta que aparelho. Nossa. Nossa. A definição de cagada. Cuidado, né? Ai, pegamos os dois. Uaaaah... Ui... Nossa senhora, isso foi nois gente Roboto E o Bingolos Eita, foi eu? Fui eu Ah tá Eu não costumo ver você plantando de personagem Mas é mesmo, geralmente eu não troco nada Certo Medio besta Como é que é? Ó, o áge do medo Meu time vai enfrentar o Flamengo Tô com o cú na mão Cú na mão de enfrentar o Flamengo Jogador da seleção brasileira Não, não é isso O que é? Jogador europeu Nossa Nossa, olha só É aquela menina de Kill la Kill Ah, olha só Que? Então tá bom, vai ser ela Será que eu consigo fazer que nem Marvel Segurar o botão de assistência e mudar a ordem de time Ah, não muda não A sepultura dela é só ficar aí moscando Tipo de pessoa morta é essa? Chegou pra apanhar a mulher É E ela aqui, ela aqui embaixo Só morrendo Eu tenho quase certeza absoluta que esse cabelo é dublado pelo Scorpion Absoluta Patrick Sides Também dublou de o E o Hugo Personagens extremamente diferentes Mas é Mas uma coisa Eles têm em comum a voz Nossa, eu juro que era para o jogador Ah, sim, né? Tô chamando a assistência da Squiggly Eu nem sei o que ela faz Meu Deus Faz nada Por favor, mulher Ah, a cepeda no chão Obrigado Ah, a cepeda no chão Obrigado Muito obrigado Por seu amor Como é que ela canta? Cante Não Ah Get the fuck over here Deixa eu plantar Eu não queria ser livre Ai 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 Vamos plantar uma melodia Estou indo Estou indo Ah, não Ai Seja feliz Cante Por favor, cacete Vamos lá Vem cá Ah, tá no meu tempo Vem cá Dei carinho nele Dei carinho no Leandro O nome dele é Leviathan, na verdade Mas agora vai ser Leandro Agora sim, agora vai Agora vai Tá, nós vamos desfilar aqui Vamos desfilar aqui Por que essa iluminação Olha Que isso, meu Big Banda É o quê De Street Fighter Não, o Michael Jackson Agora Tenho certeza Que esse é o seu time Eu tenho O time preferido Matheus Ele Falou que ele ia fazer As necessidades dele Já voltava E ele não voltou até agora Acho que ele tá cagando A última cagada de Kramer É o que eu quero falar Não mais de bug nem todas as outras Pode crer Pode crer Ui Ai Eu acabei de reparar Um molequinho pulando lá Aparece Como? Não, lá no canto Tinha um molequinho pulando Aqui, vem cá Ali, ó Moleque safado Pronto Pronto Me ajude Foi, mano Que foi, vó? Opa Beleza Vai precisar fazer alguma coisa? Você tá levando o quê, vó? Ah, tá bom Vamos Vamos Aqui Aqui Tem minha avó Que é minha vizinha Minha avó materna E minha avó paterna Que tá me mandando mensagem Aquela lá Será que eu vou usar? Quer dizer, minha avó paterna Minha vizinha e minha avó materna Que tá me mandando mensagem Consegui É só Um pouco anticlimático É, foi Vai fazer o quê? É É Só fazer o bagulho de novo Quando a gente é manovo A gente tem os medos bobos, rapá Os cara que assiste futebol são os mais doentes Os brasileiros falando Os fãs de hipopeiros Os mais doentes Meu irmão Os cara que joga futebol Flamengo Nossa Fala Não, é só isso Não preciso falar mais nada Flamenguista É Cara que torce pro Flamengo Os caras tão Os caras são completamente insano, mano Fanático Aquele vídeo lá Que o cara fala Que vai fazer que nem Jesus Cristo Sumir por três dias Que a mulher dele pediu Falou Vamos sábado Comprar árvore de Natal Daí ele falou Que falou Ficou doida Sábado tem Flamengo Flamengo e Qual o nome? Flamengo e Palmeiras Eu vou lá Se você me chama Pra ir pra shopping Comprar árvore de Natal Alguma coisa assim Fala Matheus Fala Matheus Eu quase perco O que é? Que bicho Sente Mano O Big Band é um monstro Qual o nome daquilo lá? Ele é um trem Chega a ser um bagulho mais exótico É Você chegou a jogar alguma online de Street 5 Matheus? Só pra... Só pra saber Saúde Obrigado O que é? 2,2 Nossa Você tirou bastante o vídeo Quando tá... Hum? Hum? Quando é um personagem Esse personagem dá muito dano É É É É É Hum 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 Eu tô servo uma 8 de plurum Eu tô servo uma 8 de plurum Eu fico Eu tô servo uma 8 de plurum Não vale a pena. Não vale não. Aeee meu irmão, que personagem da hora. Me dá pra fazer de novo. Ah tá. Que bom que dá pra dar burst, meu Deus. Nossa, não tem o que fazer, tô morto. Boa. Nem fodendo que eu vi isso aqui. Qual o nome daquele lá? É... Alguma coisa com... Eu acho que é alguma coisa com essa H, mas não tô lembrando. Um personagem? É, mas não é de jogo de luta, é aquele coco... Ah, lembrei, lembrei. Quem? É... O Mr... O Mr... O Mr Hank. Uma outra vez. Fica feliz, pessoal. Uma amiga... Uma amiga... Uma colega de trabalho da minha mãe... Ficou... É... Ficou... Ficou trabalhar com uma camisa do Mr Hank. Uma semana atrás. Isso é muito engraçado. Pulado. Eu não faço. A cara da filha é muito de sono, os caras nunca fecharam na cara de dor. Sansão é um burro. Um monstro enjaulado esse Ever. Monstrinha de falar. Acho que de todos os personagens que eu joguei, todos os personagens que eu jogo, quer dizer, a minha mãe fraquinha é a filha, mas os combos dá muito da hora de fazer. Eu vou deixar a filha. E aí, Bruno? Desculpa, eu tô, desculpa. Você tava mutado, fazendo alguma coisa? Ah, eu tava vendo um vídeo, desculpa. Ah, sim. Sem problema. Eu tava vendo um comercial do Mr. Nade, um fôr de Natal. Que a... Você já viu? Não, eu ainda tô impressionado com o que você tá falando. É um... É um... É um kit pra você fazer o seu Mr. Hank. Então é, isso é... Só aquele, aquele... Eu não sei se você já viu. É tipo, um monte de... Desculpa, eu quero ver o negócio aqui em casa. É um monte de... É, qual é o nome? Tipo, olho de... Olho de... De plástico, uma boca de plástico. Pra você colocar na sua massinha, daí fazer tipo um personagem. Aham. Então, é tipo isso. Só que num cocô. Aí, tipo... Pegue o kit de... De recolhedor fecal e seleciona o melhor Mr. Hank. Mas é de meme? O que que é isso? É um comercial, é... É de meme, é um... Eu lembro que meu tio já tinha mostrado esse comercial pra mim. Eu não sei se foi esse comercial, mas eu lembro que ele mostrou alguma coisa do Mr. Hank. Lembro que ele mostrou o... Tipo, o bagulho... Acho que é de um... Eu não sei se é do South Park, não sei de onde é. O que é isso? O que é isso? Cocô de Natal. Se comer... Eu vou pesquisar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? PC não existe? Isso é pior. Ficou preto, hein? Ah, não voltou. Não, não voltou não. Playstation 4. Voltou? Voltou. Aeeeeeeeeeeeeeeeeee!!! Vamo arkadaşlar. Socão na boca. Vou saber. Oiii O que é que pega? Ele é muito grande, não dava pra lá por cima. Agora sim, Hank o Cocô de Natal. Mr. Hank. Mr. Hank. Mr. Hank, eu volto. Mr. Hank. Super, não. Mr. Hank. Mr. Hank. Mr. Hank. Mr. Hank! Qual é o melhor mascote de South Park? Mr. Hank, o cocô de natal ou a toalha maconheira da academia? Eu não sei, é muito suficiente. Pegou o tênis do big paint. O cocô escudo. Mano, o cocô foi. Aoba 2. Essa vez você tinha saído também? Nem apareceu dessa vez. You're blind. Ai. Nossa, não sei o que eu fiz aqui. Nossa, você fez um counter na hora certinha. Ah, tá. Tô indo aí. Ah, não. Tô indo aí. Uma. Muito bem. Uma vitória. Ah, tá jogando Apex. Eu não sei se eu tô com Apex baixado. Eu queria que o Eric estivesse em casa. Meu Apex, por algum motivo, não acha partida. Poxa. Ele fica procurando jogar. Antes, ele não... Antes o meu... Ele não... Entrava. Daí eu desinstalei e fiquei sem jogar. Daí depois eu instalei de novo e tentei... Jogar. Daí ele não achava partida. Ele ficava procurando partida eternamente e nunca achava nada. Daí eu falei... Ah, quer saber? Cansei. Ele desinstalei o jogo. Talvez... Mas ele tá instalado, só que eu não joguei. Não jogo porque, né? É. As últimas experiências não foram muito agradáveis. Então, não tem muitos motivos. Nossa, que mentira. Você fez um bagulho ao contrário e pegou no Big Bang. Que que foi isso, irmão? Ok. E aí? Que mentira mais descarada, viu? Pega, burro. Pega. Agora pegou. Esqueça que saiu um buff. Eu só fico olhando. Tubar, tubar. Tubar! Maneiro demais, meu irmão. E ele tem armadura, você viu? Que mentira. Nossa, mano. Eu descobri como se libera a cor de otário. Aqui dá insta-kill também, hein? Também. Tem street, o Bruno tem? O Bruno tem street, sim. Ganhou a primeira? Muito bem. É que você é jogador, né, mano? Marque jogador. Pode dizer que ele era mestre no Overwatch. Ele era melhor. Ai. Ai. Boa fina, não é, gente? Ai. Tubar, 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 tubar. Ai. Hum, 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 hum. Boa. Sorry. Segundo Big Benji. Ah. Morto. Gregory Samson. Gregory. Eu tava pensando em colocar a voz da filha em japonês também, mas acho que em inglês também é mais legal. Se quiser bora play split então, beleza. A gente joga... E agora ou quer jogar mais uma, Bruno? Você quem sabe. Uma última. A filha é bem da hora mesmo. Ela parece a milha, porque... Parece a milha em gameplay também, porque toda hora ela tá pulando e ganhando a dash. Você falou, pulando feito doido, é isso mesmo. E você tem que adivinhar se vai na frente ou atrás, né? O dash dela dá pra cancelar fácil e instantâneamente. E dá pra cancelar um golpe no outro. Corrida capilar instantânea. Ganhei um com o proféu da filha também. Mais uma vez o Big Benji chegou só pra coisar o chapéu? Sim. Só pra ser educado. Sim. Sim. Sim, sim. Sim. É que não vai alcançar, né, filhão? Ai. Vai pra lá, vai. Ui. Não vai, né, não vai, um pouco. Pegou. Atirou na corneira. Pula, pulou. Eu tava morto. Eu eei. Mas, deu certo. De certa forma. Filho, é muito maneiro. Sim. Peraí que agora eu vou... Vou criar uma sala no Street Fighter 5. Qual o seu nome no Street Fighter 5, Matheus Santos? Matheus Henrique dos Santos. Pô, por cima do soco do Big Ben, você viu? E ainda deu sorte, porque o... Mugzói? Mas qual a origem desse nome? Antes de prosseguirmos, eu gostaria de saber. Mugutectose. Mugutectose. Mugzói. No Street Fighter 5 eu tenho que adicionar pelo jogo mesmo. Mugzói. Devia ter previsto isso, né? Achei que tinha a ver com caneca e o zóio. Ó, o Bruno já tá entrando no Street Fighter 5. Mug, Mug, não pode? Eu quero que tenha muito fã de One Piece no mundo. Não, muito fã de caneca também. Eu esqueci de tirar o vergonha. Só um momento. Já tinha a Phoenix Wright. O Eric me mandou vários clipes de Ace Attorney dublado. Acho que era dublagem amadora mesmo, mas... Mas tinha só essa que eu quero dar. Peraí. Por que só tem quatro palavras? Ah, quatro letras. Eu pensei, imagina o nome mal que um texto. Acho meio estúpido isso de... Não tem personagem desbloqueando. Ó. Você ganha muito dinheiro fazendo os modos de história dos personagens. É bem rapidinho. Tipo, cada um é quatro lutas. Se você terminar o de quase todo mundo, você já tem dinheiro pra comprar um personagem. Acho que dois personagens, talvez. Eu lembro que o Eric... O Eric e eu, a gente comprou vários personagens fazendo o modo de história. E fazendo trials. Fazendo trials. É o meu jeito preferido. Porque com as trials dá pra comprar uns três, quatro personagens se você terminar. Eu vou entrar no Street Fighter V e lá eu te adiciono. O Bruno provavelmente já vai estar na sala. Já tá no jogo. Você vai receber a notificação, eu acho. Qualquer coisa você tira a dúvida por aqui mesmo. Tchau. Tchau. Tchau.